Vou apagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua E eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou apagar promessa de joelhos Só pra esquecer você Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero Mas esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Olha já Uau E aí Pode ser pirraça Pode ser pirraça Dizer Você aceitira wedding colg grappam 息 se o ap バイ se open thr dar tão enorme es